Fala aí meus amigos do História Santos Debate Tudo Certo, vou fazer um videozinho curtinho aqui, rapidinho, para falar sobre o Guilherme, tá? Guilherme voltou de uma lesão, está treinando com bola, mas pelo que eu tenho de informação ainda, ainda, o Fábio Carilho observa ele. Quer dar uma olhada no Guilherme para saber se ele vai ter condições de atuar, quanto tempo, sem correr risco de nova lesão, né? E a nossa peça fundamental, no momento fundamental hoje, ainda é dúvida, apesar de estar liberado pelos médicos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, comenta aí, sem o Guilherme, o Santos é um time, nota o quê? Com o Guilherme, vira um time, nota o quê? De 0 a 10 sempre. E justifica aí no comentário, tá? Cara, o Guilherme treinou no trabalho tático, ele está na chamada transição, tá? Ele saiu do departamento médico para o físico, agora do físico para o técnico. Essa transição é a que define, determina se o jogador está com segurança, e a principal característica do Guilherme é a velocidade, e mesmo depois que ele voltou daquela lesão, a gente viu que o Guilherme não estava seguro para dar aqueles piques, para aquelas arrancadas na esquerda, né? Quando ele começou a ganhar de novo a segurança, veio a lesão. Então é uma segunda lesão muscular, de um jogador que é muito sobrecarregado no esquema do Santos. Pode ver, todo o lance de ataque do Santos passa pelo Guilherme, e não tem como ser diferente, porque o Guilherme é o cara que hoje ele tem até, pelo que eu percebo, uma liberdade poética do Carilli. Para jogar na esquerda, hora trocar com o pontinho aberto pela direita, hora transitar até pelo meio, né? O Guilherme é aquele cara que tem essa liberdade poética, assim, com o Carilli. Ele adquiriu isso, pela qualidade técnica, por ser um jogador com maior qualidade técnica que o Santos tem. Agora a minha preocupação é de saber do nível de confiança do Guilherme. Hoje, quinta-feira, não consigo te afirmar se o Guilherme consegue jogar os 90 minutos, e a gente sabe que ele pede para jogar os 90 minutos, é um cara que, porra, ele é foda. Mesmo não tendo condições dele, ele quer ficar até ao fim, ele quer participar, você vê que é o cara que está afim, né? Mas a minha preocupação é saber se ele tem essa condição, se ele tem essa segurança, né? Ou se, de repente, é melhor ele ficar no banco, começar no banco, e num segundo tempo entrar para dar um gás maior, para ir reagir com o Guilherme de confiança. É um jogador que vai ficar avisado, porque todo mundo sabe que ele, como os nossos volantes, que eram construtores no Campeonato Paulista, e hoje passaram a ser marcados, né? Forçando uma saída de estourão com os zagueiros, mas com o Jair na zaga, dá mais qualidade no passe. A ideia é saber agora se o Guilherme realmente começa o jogo. Hoje, eu acredito que ele não tenha condições de jogar os 90 minutos mais acréscimos, e que se ele começar o jogo, ele aguenta até os 15 minutos do segundo tempo. Mas, repito, a minha preocupação é com relação à confiança do Guilherme. Eu percebi que, por causa da lesão, da primeira lesão muscular, ele perdeu a confiança, aquela explosão do arranque dele, não foi algo que começou a chamar mais a atenção no retorno dele. Tem que tomar muito cuidado para ele não sofrer uma nova lesão. A gente sem o Guilherme, a pergunta que eu fiz para vocês, eu coloco, a gente sem o Guilherme é um time nota 5, 5,5. O Guilherme faz uma diferença muito grande, que eleva o time para o time nota 7, 7,5. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande. Mas eu quero ver um Guilherme confiante. O Guilherme sem confiança, para a gente, talvez, não surta tanto efeito. Só a presença do Guilherme no campo não dá. A gente quer a presença dele e jogando, como ele sempre teve a fim. E a gente sabe que quando ele entra, ele entrega. Fazer a entrega de que forma? Vamos aguardar, ele trabalhou entre os titulares, vamos aguardar se o Carilho vai manter entre os titulares, se ele vai ter confiança ou não, ou se ele começa no banco. A gente vai te atualizando durante o dia. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.